Estou com a sua vez e da sua água Alô, madeira! É por isso que eu digo Se faz de doido que o pau te relaxa Alô, madeira! É só começar Falei, madeira, parei Sou perigo, amarei, amarei, amarei Eu não vou tão bonita, só no meio de quem vê Eu não vou lá, minha filha, eu me coajo e morrer Eu não me brega, é só me negar Eu não vou, vou pagar a luz de São Paulo Eu sei qual é o tanto da roca Eu não vou, eu sei qual é o tanto da roca Eu não vou, eu sei qual é o tanto da roca Eu não vou, eu sei qual é o tanto da roca Eu não vou, eu sei qual é o tanto da roca